Miguel Alessandro hoje estará aqui à conversa comigo Na Rádio Cantinho de Guifões Deixar o convite para estar nesta emissão E venha daí comigo E também com o Miguel Alessandro E também com o Miguel Alessandro E também com o Miguel Alessandro Para uma viagem ao mundo da música Rádio Como é o nome da rádio? Rádio Cantinho de Guifões Dezoito horas oito minutos Assim damos início ao programa sons musicais E começamos é claro com o nosso convidado Que é eu Miguel Alessandro Com o problema título este que dá nome ao trabalho mais recente De Miguel Alessandro Pois é Daqui a pouco ele estará aqui à conversa comigo De repente O celular toca Mulher vai até ver Uma mensagem Que diria querido Que diria o peru de mim Que diria o peru de mim Que diria o peru de mim Ah que se eu errou Panelas do ar Mulher está xingindo lá Não tenho nada com ela, filha, só lhe devo ler, fico com o meu contato Te juro, não tenho nada com ela, só lhe devo ler, fico com o meu contato Te lhe mover, hoje em dia é motivo de problema Ai, a minha mulher, não fica brava, sou um bom e inocente Ai, meu amor, desculpa, mas hoje em dia as pequenas estão atrevidas Ai, amor, desculpa, mas hoje em dia as miúdas não vêm em causa Era domingo, estava no comigo, a relaxar com o mito lá Com toda a família, reunida com o mano com os costumes da banda De repente, celular, toda a mulher vai entender Toma mensagem que de ti, querido, quero te ver Música Pois é, acabamos de escutar a voz de Miguel Alexandre e o problema, tema este que dá título Ao trabalho que Miguel Alexandre gravou Pois é, ele daqui a pouco irá nos falar mais um pouco Não só desse tema, mas também do projeto que ele tem em mente Que irá gravar, se Deus quiser, para o ano que vem Já nos inícios, se não estou em erro, do ano de 2023 Música Música Pois é, e sem mais demora vamos então falar com o nosso convidado É eu, Miguel Alexandre, boa noite Miguel Olá, muito bom, boa noite Bem-vindo, e sejas bem-vindo ao meu projeto Que é a Rádio Cantinho de Quimflões É um prazer enorme, como sabes, eu receber aqui todos os artistas Embora a gente já tivesse conversado noutras rádios Mas esta é minha, é um projeto que eu tinha em mente já há muitos anos E graças a Deus, com a ajuda dos amigos, eu lá consegui Como que quiser Reabrir, não, abrir a minha própria rádio Portanto, Miguel, sejas bem-vindo E obrigado desde já por teres aceito o convite Para hoje estares aqui à conversa comigo Antes de mais, sei que o Miguel está um pouquinho doente Que às vezes até vou falar em óbvio Por isso, não se admirem Se às vezes ouvirem para aí uma tossezinha ou qualquer coisa Não há problema Miguel, mais uma vez obrigado por estares aqui Na Rádio Cantinho de Quimflões É um prazer enorme te receber De nada E antes de mais, antes de mais Eu quero-te pedir desculpa sobre aquela situação Não tenho que ter Porque foram coisas que me passaram Passou-me mesmo pela cabeça Nunca mais me lembrei Porque, pá, são tantas coisas, tantas coisas E depois também eu não andava lá muito bem E eu tive aí uma fase que... Claro E então acabou-me por passar Por isso eu quero mesmo pedir em público Ou neste caso em geral As minhas sinceras desculpas Não há problema Não vou falar no quê Porque também ninguém... Claro, não interessa Para ver o que é que se passou Portanto, Miguel Diz-me uma coisa Tu Que nós que já falamos isto Noutras alturas Como é que tem sido A tua carreira musical Desde que As portas da música Abriram após a pandemia do Covid-19 Olá, boa noite Desde já Obrigado por convidar a Rádio Cantinho de Fogê A tua pessoa, Eduardo Mais uma vez, obrigado E saudade a tua auditória e da Rádio Prontos Só tenho a dizer Prontos Tem sido Como já tinha dito Recessibilidade grande Com bastante trabalho E é o que se quer E pronto A gente continua assim Na luta musical Mas com bastante trabalho Que é bom É um ótimo sinal Miguel Miguel Diz-me uma coisa Este trabalho que tu gravaste O problema Antes de mais Deixa-me parar aqui A música Que ela está tocando fundo Antes de Este trabalho que gravaste Já este ano Que tem pelo título O problema Qual o feedback Que tens deste trabalho Que gravaste Porque Digo Está um trabalho Excelente até E uma das músicas Foi Aperto Não vou estar aqui A falar Mas Foi uma música Que explodiu Sem 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 haver Travagem nenhuma Que foi o problema E foi o problema Que deu O nome Ao trabalho Do Miguel Alessandro Como é que tem sido Esse feedback Desse trabalho Do problema Tem sido bom A boa receptividade O pessoal sempre que grava Um CDzinho Como bom pedindo Prontos Tem que ter uma receptividade boa Muita gente a adquirir Muita gente a gostar O que é bom É sinal que Prontos Que temos que trabalhar Para Como tinhas dito Ao bocado A partir de 2023 Talvez em Janeiro Tenha já Um programa Janeiro ou Febreiro Tenha já Um novo trabalho E pronto Na altura Quando foi esse CD Optei por esse tema Porque achei que Muita gente gostava E coloquei então O título Notável Que é assim que Normalmente funciona Mas para bem O Miguel Que ultimamente Tem tocado Novos temas Sei que Vai haver aí Temas novos No próximo trabalho Como o Miguel Acabou de dizer No ano que Vamos entrar Em 2023 O Miguel Tem tocado Novos temas Já tens um nome Para o CD Ainda não Mas já está Ainda mais uns tempinhos Está entre dois Dois títulos Mas ainda vou ver Qual é que vou decidir Qual é que vou colocar Olha como eu já disse A dois artistas E um deles Conhece-se muito bem Que já gravou Já está cá fora A vida real É verdade Eu falei com ele E eu disse Perguntei-lhe A mesma pergunta Que lhe fiz A ele Fiz-lhe a ti Ou nesse caso A pergunta que fiz A ti Fiz-lhe a ele Perguntei-lhe assim Tens algum tema específico Que gostes mais Do trabalho Que vais gravar Diz Eu Vida real Pronto Tens aí Está aí encontrado O título Para o novo trabalho Que vais lançar E pronto E assim ficou E saiu assim E o mesmo Eu te digo a ti Se tens um título Específico Em que tu gostes mais Que vais gravar No novo trabalho Que irá sair Portanto Acho que Ok Agora isso em conta Acho que deve ser E esse o título Do CD Penso Eu não sei Mas vocês é que São os artistas Vocês é que sabem O que fica bem O melhor título Para o CD Porque isso Vocês Nisso são os peritos Eu não Eu simplesmente Tento dar E pronto Miguel A nível de espetáculo Sei que tens corrido Muitas dancetarias Nesse caso Muitos salões de baile E este ano A tua passagem de ano Vai ser aonde? Ah bem Sim Eu Até agora Até o fim do ano Estive a tocar Em muitos locais De dancetarias Sim Normalmente tocámos Mas também Comecei a tocar Também por salões Privados Por Ver-se por Coletividades Para ter Por café Onde até A gente Até tira Mais produtividade Financeira Mas sim Não deixas de dançar Porque é sempre um ponto Também de ter Bastante trabalho Não é na passagem de ano Eu vou estar na coletividade Da escola dramática E vou convir-te para a Suíça Mas como tinha dado já Um compromisso E não quis estar a faltar Ao ponto de vista Antes fazem-me Para a questão que fosse Que seja eu Eu vou ficar por cá Eu vou fazer lá Passagem a ver Por falamos na Suíça Por falamos na Suíça O Miguel brevemente Irá Sim A Suíça Eu por acaso ouvi Mas não vou ser o que vou falar Vai ser o Miguel Onde o Miguel foi convidado Para um jantar Não é? Miguel Pode-se falar Obrigado Sobre isso E convidar as pessoas Que queiram estar presentes Sim Obrigado já Por dar essa oportunidade Sim No dia Vou em janeiro No dia 13 e 14 Tocar ao restaurante Em Lousan Que mora por aquela zona De certeza que conheço Porque muita gente já Deve ter ido E ouve falar Se chama lá Pirâmide E foi a convite De uma pessoa Que organiza a minha parte De uma página Que eu tenho além da minha É o Grupo O Grupo de Amigos de 1900 Que na altura Começou também Com o Erico Que é outra pessoa Prontos E a Yana Entretanto A Yana acabou por ficar O Tiago também Teve umas situações O Erico Teve umas situações Antes Deve ter que deixar Porque também a saúde Me permitia muito bem E a Yana Maria Então tomou conta daquilo E ela juntamente Claro com o Afonso Eu lá falaram Lá no restaurante Com o patrão E conseguiram Eu lá lá Também apresentaram O meu tipo de trabalho E então no dia 13 e 14 Que é uma sexta-feira Eu sábado Estarei lá No dia 14 Está-se a organizar Para quem quiser E que há muita gente Prontos Já tenho um grupo de pessoas Que são conhecidas lá E que gostam Quando eu vou lá E vão me ouvir E vai ser lá o jantar Prontos Vão lá jantar E eu vou cantar a música E vou estar lá E vou rever novamente Essas pessoas Que normalmente me acompanham Quando eu vou lá E fico ao convite Quem quiser Se não puderem ir no sábado Estiverem lá E puderem ir à sexta Estarem por lá Quem quiser se deslocar Na zona de Lozano É muito simples Para lá pirar Medem-se ao reservar Ou então se pretenderem Podem falar comigo Se quiserem se juntarem O grupo não sabe É muito básico Quem quiser E estiver interessado Em estar presente No dia 13 E no dia 14 Com o Miguel Alessandro Embora que a Suíça Em Lozano Praticamente aquilo não é Suíça É mais português Que Suíça Exatamente É mais português Que Suíça Suíça franceses Que pronto É mesmo assim Mas estava eu a dizer Quem quiser Escutar o Miguel ao vivo Nos dias 13 E no dia 14 Já sabe Pode entrar em contato Com o Miguel Alessandro Ou então procurar Nas redes sociais Do Miguel Alessandro Na página dos amigos De Miguel Alessandro E também na página oficial Do cantor Miguel Alessandro Ou entrar Exatamente Pode entrar em contato Em privado Com o Miguel Alessandro Que ele dará Todas as dicas Para você estar presente Nesse jantar Nesse jantar No dia 13 Ou no dia 14 E ele agradece Claro A gente Tudo aquilo Que possa amelhar E estar presente Para nos ouvir A gente agradece Não só A todas as pessoas Mas também a Deus Por nos Dar estas oportunidades Para a gente estar Com os nossos Queridos imigrantes Espalhados pelo mundo Fora Miguel Sei que Tens Tido muito trabalho Ainda bem Graças a Deus Que assim seja Porque Noutras alturas Quando nós falamos Nos inícios Eu tinha dito Que quando abrisse as portas A 100% Para Para o mundo da música E haver Muita porrada Entre aspas Sobre artistas E não só Artistas e bandas Não foi o caso Com o Miguel Alexandre Não sei Acho que Eu acho Percebi a minha pergunta A perguntar Se foi a receptividade Foi ótima É isso? Sim, sim Claro Sim Foi boa Tanto eu Como alguns colegas Também tiveram Uma receptividade E pronto Começamos a abrir as portas Que também Acho que já era Mais que tempo E tem corrido muito bem Tem sido bom para mim Para outros meus colegas Também E tem sido ótimo Até o final do ano Antes da passagem de ano Que vai ser Na Foz Não é? Sim Espetáculos Ora bem Eu tenho na sexta-feira Vou para Carregal do Sal Visto que A fim de semana Estes fins de semana Como vai calhar Natal É ano novo É lógico Que não há sábado Não é? Pois Nem domingo Então Estarei na sexta-feira No Carregal do Sal No Insónia Bar E na Toro Na outra sexta-feira À frente Estarei na dança-ra Toro Na sexta-feira E tem Vistas de calhar Ir ao Coliseu do Braga Na quarta-feira Mas Ainda estou A fase De confirmação Coveça O meu grande amigo Coveça Provavelmente Na quarta-feira Então pelo menos Se for ao que ficou Assinei o estipulado Eu tenho que confirmar Já nessa Coveça Não é? Já nessa Coveça Ok Pronto Eu tenho a certeza Pronto Nós que A pergunta que eu tinha A fazer Já falamos no início O projeto Que o Miguel Vai lançar Praticamente Em janeiros Fim de janeiros Inícios de fevereiro Isto tudo Eu vou dizer Mas Sem ofender ninguém É óbvio Mas as pessoas também Tenham que perceber Que por vezes Não é muito fácil Um artista Gravar Um trabalho Atrás do outro Exatamente Exatamente Os artistas Tenham que deixar Ou neste caso As pessoas Tenham que deixar Que o CD Role e role O CD Que foi gravado Para depois Então O Miguel Ou outro artista Qual Seja qual for Pensar Em gravar Um novo Um novo trabalho Porque assim Os seus fãs E os seus seguidores E aqueles Que gostam De ouvir Os artistas Possam Exigir Um novo trabalho Mas por vezes Não é fácil Nem tão pouco Para os artistas Gravarem um trabalho Exatamente É mesmo isso Tem que se deixar Um bocadinho Também Para as pessoas Também Estar com um bocadinho Antes que querem Algo novo Mas ao saber Vou ter que esperar Que até faz parte Também Do seguimento próprio Do curso normal Que na altura Do Covid Gravei mais Porque também Não tinha Claro Estávamos fechados Não havia trabalho E a gente tinha Sempre muito mais tempo E preparava E gravava E tinha mais Mais vaga Agora pronto Tendo do trabalho Gravações E não Tem que se conciliar Tudo Mas Agora em janeiro Febreiro Mais tardar Eu penso Que se já Traesse Esse Pronto Em janeiro Fica pronto Agora depois A edição Do próprio É que Pode não estar Pronto em janeiro Mas em janeiro Ficará pronto Já tudo Já fica aqui no ar A maquete Já fica aqui no ar Que nos fins de janeiro E inícios de fevereiro Sim Sim Irá a sair O novo trabalho Do Miguel Alessandro Por isso já sabe Quem tiver depois Interessado No novo trabalho Pode contactar O Miguel Por mensagens Privadas Nas redes sociais Dele Que ele daqui a pouco Irá a falar E podem Claro Adquirir o novo trabalho Que ele agradece Miguel Quem te quiser seguir Pode seguir Podes dizer Nas tuas redes sociais Claro Posso dizer Na minha página Miguel Alexandre Oficial Pronto lá Podem-me seguir Nos meus direitos E por lá Podem ver E apreciar E pronto Se tiverem Um gosto de me seguir Basta colocar Um likezinho E sempre que Que eu entrar em direto Ou fazer uns direitos Seja nas casas Ou na minha casa Recebem uma notificaçãozinha Como todos Poder ser assim E pronto Se assim seguem O Miguel Que eu posso dizer Porque sei que é verdade E o Miguel Está aqui Que não me deixa mentir O Miguel é um dos artistas Que é muito acarinhado Pelas pessoas Que o seguem Até mesmo Quem o vai escutar Nos direitos Que ele faz Às vezes Nas lives Em casa Ele é muito acarinhado E depois Tem uma coisa boa O Miguel Uma não Tem mais como Eu só vou falar numa Que é o destaque dele Às vezes Quando ele fala E porquê? Porque o Miguel Alessandro Teve na Venezuela Origins Um bocadinho Mas há pessoas Que adoram O destaque Do Miguel Alessandro E daí Muitas pessoas Também Não só Por causa Do destaque Mesmo até Pela humidade E pela pessoa Que é o Miguel Alessandro O Miguel Alessandro Tem Eu tenho Tenho parado Tem muitos seguidores Tem muita gente Que gosta de ouvir E gosta do Do trabalho Do Miguel Alessandro E isso é muito Confortável Para um Artista Como o Miguel Não? Sim É confortável E também É uma exigência Porque A gente tenta Sempre avançar Para melhor Todas horas Também até o fim do ano Tenho aí também Não digamos Que é um projeto É digamos Uma melhoria De todo o meu trabalho Agora até o fim do ano Penso que Já terei isso concluído Para melhorar Até o próprio A nível de tudo Musical Tudo Fazer um melhoramento Também Porque as exigências Vão subindo E a gente também Tenta Tentar melhorar Até o máximo Que consegue Lógico Porque nunca Estamos sempre Nunca Estamos bem Ou se queremos Sempre mais Nós nunca Estamos satisfeitos Com nós próprios Exatamente É verdade Nunca estamos satisfeitos Com nós próprios Miguel Eu Muito sinceramente Quero-te agradecer De nada Quero-te agradecer Por teres aceito O convite Para estar aqui No meu projeto Da Rádio Cantinho de Guinfões Já sabes Aquilo que eu dizia Anteriormente Digo-te novamente Tens as portas Da Rádio Não é por aí Que Eu tendo Trocado De camisola Que deixei de passar Os temas Do Miguel Alessandro Passo Muito 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 Os temas Do Miguel Alessandro Por isso Continuas E continuarás A ter as portas Dessa vez Da Rádio Cantinho de Guinfões Para a divulgação Do teu trabalho E eventualmente Dos trabalhos Que possas vir A gravar Portanto Quero-te agradecer De fundo do coração Por teres aceito O convite Para estar aqui À conversa comigo Hoje Mas no meu espaço No meu espaço Quero também Desejar-te A ti A toda a tua família Um santo e feliz Natal Desejo-te Obrigado Tu muito sucesso Mais do que Aquilo que tens Para o ano De 2023 E para os anos Seguintes Que irão entrar Enquanto a gente Cá estiver Se Deus quiser Que tenhas Todo o sucesso Do mundo E tudo aquilo Que desejaste Este ano O ano De 2023 Que te deia Em dobro Ou em triplo É aquilo que eu te desejo Obrigado E também Faz todas As minhas palavras Vamos dizer-te Que um bom Natal Boas entradas E desejar-te Que o caminho Seja longo E de progresso E de prosperidade Na tua rádio No teu projeto E aproveitar-te Esta oportunidade Para também Para desejar A todo o auditório Um bom Natal E um bom Feliz ano Com saúde Miguel Neste álbum Que tu gravaste O problema Tens alguma música Específica Que tu gostes mais? Todas Apesar Apesar Muitas vezes As pessoas pedem Mas Assim Aprecidas Todas Sim Sim São todas Mas Uma mais Mais Que toque mais Se calhar Eu sou capaz De acertar Não sou capaz De acertar Agora diz duas ou três Agora diz Dá-me duas ou três Para me dar uma dica Por exemplo Tens o problema Diz-me cigana Ai é tão bom Gosto de ti Sei ri Eu gosto Dei Gosto desse tema Sim Mas eu acho Que ainda gostas Mais da melodia Da saudade Ah sim É verdade Eu acho Que gostas Muito Sim Porque Há temas Em que os artistas Cantam E A nossa mente Viaja Vai viajar E vai buscar Coisas Que Por vezes Não se faz Pronto Nos põe Assim um pouco Ao para baixo Mas Com a alegria Que todos os artistas Tenham E o público A ajudar A gente consegue Ultrapassar Tudo isso Eu acho Que este Melodia da saudade Acho que é um tema Que Para mim Toca-te muito Não sei Mas Sim É verdade Pronto Miguel Tens os microfones Abertos Da Rádio Cantinho De Guinfões Para te despedir De todo o nosso Bastido Malditone Antes de mais Quero te dizer Tenho ali Duas lectoras Que te mandam Beijinhos E também desejam Um Feliz Natal E um ano novo Portanto Tens os microfones Da Rádio Cantinho De Guinfões Abertos Para te pedir De todos De todos os que se faz E de todos os ouvintes Da Rádio Cantinho De Guinfões Parabéns É muito fácil É desejar-me Mais uma vez A todos O ano novo E que Se me puderem Sempre seguir Ou me apoiar E um dia Se conseguirem Estarem Num serviço Que esteja Ao vivo E me quiserem Acompanhar Sempre Por todo gosto E que agrade o pessoal Que é o que eu mais quero E que me continuem a seguir Para me dar apoio Porque sem o apoio Das pessoas Não era feito Se calhar Se calhar Eu não sei Não vou pôr Vou só lançar assim Uma pedrinha Pequenina para o ar Mas se calhar Quem sabe Se o Miguel Alessandro Também não irá fazer Parte De um espetáculo Que a Rádio Cantinho De Guinfões Irá Agradeço Vamos a ver Vamos a ver Vamos aguardar Porque eu sozinho Claro Não posso fazer tudo E vamos a ver Eu já tenho aí Umas coisas em mente Só preciso de falar aí Com umas certas pessoas Com Até posso dizer Com Autoridades Superiores a nós Claro Porque eu quero fazer as coisas Mas quero fazer as coisas Corretas E sobretudo Tudo Dentro Do Do legal Portanto Vamos a ver Eu agora em janeiro Se Deus quiser Irei Aprofundar-me Nesse projeto A ver se No meio do ano Do meio do ano Que vamos entrar Se Vamos Fazer Se calhar A festa do primeiro aniversário Ou quem sabe A festa do imigrante Não sei Logo se verá Se não for este Se não for para o ano Tenho a certeza Que No ano de 2024 Se todos Cá estivamos Aí Te garanto Que irei fazer A festa Portanto Já sabes Depois Eu tenho todo o gosto Em Que o Miguel Esteja presente Isso é sem dúvida Por isso Já ficas Aqui Com o convite Antecipado Depois a gente Conversa E eu combino Também combino Para a gente Depois acertar Os dias e a data Miguel Mais uma vez Quero-te agradecer Obrigado Mais uma vez Por teres aceito O convite Para estar aqui À conversa comigo No programa De sons musicais Da Rádio Cantinho De Guinfões Mais uma vez Quero desejar Um bom Natal Um bom ano novo Com muita saúde Muita paz E também muito amor E com muito sucesso Ok Obrigado Obrigado E eu que ainda Vou passar aqui Alguns temas De Miguel Alexandre Se calhar Todo o álbum Do Miguel Alexandre Que tem pelo título É o problema O problema E que problema Obrigado Um problema Mas um problema grave Que estourou E este problema Estourou Miguel Obrigado Obrigado Continuação De uma ótima semana E Igualmente para todos É E uma ótima semana E sucesso Ok Ok Boa noite para todos Então Obrigado Obrigado Pois é Ficamos assim Com a participação De Miguel Alexandre Pois é Vamos nós então Escutar O tema Ai é tão bom De Miguel Alexandre Portanto Fica aí Do nosso lado Agora que são 18 horas 37 minutos Boa noite para si Que está na nossa companhia Música Música Mulher quando nasce Já tem seu destino Escrito por mim Que seja bonita Música Ai é tão bom Mulher quando nasce Já tem seu destino Escrito por mim Escrito por mim Que está na nossa companhia Música Ai é tão bom Sentir que está na nossa companhia Música Ai é tão bom Quando passa a minha aldeia Para olhar para a minha aldeia Para olhar para ti Música 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 A voz de Miguel Alessandro Música Ai eu gosto de ti Música Liga para o Alessandro Que esteve aqui À conversa comigo Música 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 Fogo pelo amanhã Fogo pelo acordar Saudades do meu trago Saudades me vai matar Fogo pelo amanhã Logo pelo amanhã Louco pelo amanhã Fogo pelo amanhã Saudades da minha onara Fogo pelo amanhã Quando me dói de chorar E bem à noite Espero pelo meu olhar Sinto a vossa presença Me fazem acreditar Ai, eu gosto de ti, eu gosto de ti, sabe que é verdade Eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti, sabe que é verdade Eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti, sabe que é verdade Oh, bom pé de manhã Oh, bom pé de acordar Saudades do meu pai Saudades do meu pai matar Oh, bom pé de manhã Oh, bom pé de acordar Saudades da minha honra O mundo me dói de chorar E vem à noite Espero pelo vosso olhar Sinto a doce a licença Me fazem acreditar Ai, eu gosto de ti Eu gosto de ti Eu gosto de ti E sabe que é verdade Eu gosto de ti Ai, eu gosto de ti E sabe que é verdade Eu gosto de ti Ai, eu gosto de ti Eu gosto de ti E sabe que é verdade Eu gosto de ti Ai, eu gosto de ti E sabe que é verdade Eu gosto de ti Eu gosto de ti Eu gosto de ti Miguel Alessandra Miguel Alessandra que Ai, eu gosto de te Eu gosto de ti Eu gosto de ti Bah eu gosto de ti Nunca vi tanta altura, nunca fui tão bem amado Ai meu Deus, toda ternura, quanto pelo arrepiado Hoje o lado a procura, da carina que vazou Meu coração não tem cor, a minha gente do que ela secou Ai meu serri, ai meu carota, bonita, molata, logarita Para na lola tona Ai meu serri, ai meu carota, bonita, molata, logarita Para na lola tona No outro dia lhe topei, na avenida marginal Xerri, xerri eu critei, meu empeito foi total Lhe ofereci uma carona, e ela então agradeceu Quando cruzamos a zona, meu coração deveu Ai meu serri, ai meu carota, bonita, molata, logarita Para na lola tona Ai meu serri, ai meu carota, bonita, molata, logarita Para na lola tona Ai meu serri, ai meu carota, bonita, molata, logarita Para na lola tona Ai meu serri, ai meu carota, bonita, molata, logarita Para na lola tona Ai meu serri, ai meu carota, bonita, molata, logarita Dono do seu beijo Não se esqueça que Miguel Alexandre Nos próximos dias 13 e 14 Irá estar na Suíça Mais propriamente em Lausanne No começo era emoção Foi só prazer Mas depois meu coração Não soube te esquecer O amor chega e entra e faz morada Revolução por dentro Eu sou na madrugada Sentimento que aquece e acalma Coração e alma Perto de você eu esqueço de tudo Sou pra te amar Dono do seu beijo, sou dono do mundo Sem você não dá Perto de você eu esqueço de tudo Sou pra te amar Dono do seu beijo, sou dono do mundo Sem você não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Sem você não dá No começo era paixão Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Mas o brilho desse olhar Enfendeu de vez No começo era emoção Eu sou prazer Mas depois meu coração Se me desquecer O amor chega e entra e faz morada Pois é Pois é, dizia eu que nos próximos dias 13 e 14 de janeiro do ano de 2023 Miguel Alessandro está na Suíça, mais propriamente em Lausanne No restaurante No restaurante O Piranha Já sabe se quer estar presente Basta entrar em contacto com o Miguel Alessandro Ele lhe dará todas as dicas para estar presente No jantar No restaurante Em Lausanne O Pirâmide Não dá Sem você não dá O amor chega e entra e faz morada Revolução por dentro Eu sou na madrugada Sentimento de aquecer e acalmar O coração e a alma E perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo, sou dono do mundo Sem você não dá E perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo, sou dono do mundo Sem você não dá Sem você não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Sem você não dá Sem você não dá Sem você não dá O cheiro que você me olha Você me fascina Eu fico louco por você No meu coração Sem tudo de certo Assim que vou Que vou O cheiro que você me olha Você não dá Você não dá Respeto do seu beijo Respeto do meu coração Você não dá Você não dá Eu fico louco por você Esse morro do meu coração Podemos sair por aí Fazer um programa legal E o fim desse mar E o fim desse mar A curtir Que tal Que tal Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo Assim que vou Que vou Podemos sair por aí Fazer um programa legal E o fim desse mar A curtir Que tal Que tal Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo Assim que vou Que vou Mais perto do meu coração A voz de Miguel Alexandre Pronto especial Minha poupilha de lá, num segundo arrelado e meu amor é seu Só sei que você faz de um jeito assim que alguém jamais tirou de mim O couro meu que eu guardei para doçar um fruto especial Só sei que você faz de um jeito assim que alguém jamais tirou de mim O couro meu que eu guardei para doçar um fruto especial O couro meu que eu guardei para doçar um fruto especial Minha poupilha de lá, num segundo arrelado e meu amor é seu Só sei que você faz de um jeito assim que alguém jamais tirou de mim O couro meu que eu guardei para doçar um fruto especial Só sei que você faz de um jeito assim que alguém jamais tirou de mim Só sei que você faz de um jeito assim que alguém jamais tirou de mim O couro meu que eu guardei para doçar um fruto especial Só sei que você faz de um jeito assim que alguém jamais tirou de mim O couro meu que eu guardei para doçar um fruto especial Só sei que você faz de um jeito assim que alguém jamais tirou de mim O couro meu que eu guardei para doçar um fruto especial O couro meu que eu guardei para doçar um fruto especial A voz do Michael Alessandro já decidi Eu já decidi E não quero mais ficar aqui Foi bom enquanto durou Mas hoje acabou Tudo passou Já tentei explicar-te de todas as maneiras, baby Estou cansado dessas tuas brincadeiras Se perdoei-te antes é porque te amava Agora toma, baby Agora toma, baby As tuas consequências Eu já decidi E não quero mais ficar aqui Foi bom enquanto durou Mas hoje acabou Tudo passou Já decidi E não quero mais ficar aqui E não quero mais persistir E não quero mais persistir Eu vou partir Talvez seja o melhor para mim Se perdoei-te antes é porque te amava Agora toma, baby Agora toma, baby As tuas consequências Eu já decidi E não quero mais ficar aqui Vou e vou Vou e vou Enquanto durou Mas hoje acabou Tudo passou Eu vou embora, baby Eu melhor para mim Eu não consigo Eu não consigo mais Eu não consigo mais ter que ficar aqui Tu me fizeste chorar, baby E não te vou perdoar E não te vou perdoar Eu já decidi E não quero mais ficar aqui Vou e vou Vou e vou Enquanto durou Mas hoje acabou Tudo passou Eu Já decidi E não quero mais Ficar aqui Vou e vou Enquanto durou Mas hoje acabou Tudo passou Tudo passou A Marte que teu amigo Foi a vossa Miguel Alessandra Decídete Esta noite sem vacilación E já não cuento O que traigo aqui Em meu coração Me gusta tanto Me enloquece E não o posso Eu acordar Em todos os lados Me aparece Aún me ilusione Em minha vida O secreto Que tan solo Quero compartir Con esos ojos Que le han dado luz A mi viver Que en esta noche Nevas luna Que como tu Me alumbre mar Que me llama Crescina fortuna Por tanta dicha Que me da Te quiero Te quiero Te quiero Se oye En mi pecho Es el grande amor Que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser Mas que tu amigo De 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 de� Un placo Te quiero Te quiero Nuevas El grande amor Te amo Te quiero Te quiero Te quiero Esa noite sem vacilação E já não aguento O que traigo aqui em meu coração Me gostas tanto, me lo que tem E não o posso eu voltar Em todos os lados me aparecem Como ilusione a minha mira É secreto que eu só quero compartilhar Com meus olhos e andados a mim viver Que nessa noite não é mais luna É como tu me alombra mais E que minha alma cresce inofortuna Por tanta dica que me dá Te quero, te quero Se olha em meu peço E ser grande amor que me has hecho Latido, latido Te sinto comigo Eu quero ser mais que teu amigo Eu quero ser mais que teu amigo Eu quero ser mais que teu amigo Miguel Alessandro A família Lady Gaga Já não vi a Lady Gaga Desde os tempos de infância Nada nem ninguém apaga Sua grande importância Um dia a mãe de um passeio É mais mal que uma vez A jogar sete e meio Amos perdemos os três Apesar de muito nova Ajudava o pessoal A brilhar em toda a prova Tanto escrita com moral Caso-se com um valor de inglês Corajoso militar Se vivimos temos três E se me engano a engajar O meu marido é cor É cor, é cor, é cor Coronel de montaria A filha da igreja é pu É pu, é pu Poderosa e empresária O filho do homem é pá É pá, é pá Pasteleira e santiria A filha da igreja é pu É pu, é pu Forma veterinária Hoje mantém-se bonito Mesmo apesar dos tios Leva muito na marmita Lancha para os pequeninos Sempre vista montada Num carro fenomenal Possui alta sem entrada E um airbag comunal Habita uma quinta perto Uma paz, anjo de gritos Sempre de portão aberto Para acudir os mais aflitos Apesar dos seus tormentos Pela caguez descontrolada A pregoa os quatro ventos Sempre muito emocionada O meu marido é cor É cor, é cor, é cor Coronel de montaria A filha da igreja é pu É pu É pu É poderosa empresária O filho do homem é pá É pá, é pá É pá, pasteleira e santiria A filha da igreja é pu É pu É pu Forma veterinária O meu marido é cor, é cor, é cor É cor, é cor, correu de inventaria A filha da igreja é cor, é cor, é cor A filha da igreja é cor, é cor, é cor É cor, é cor, é cor Poderosa empresária A filha da igreja é cor, é cor, é cor O Naná comigo A voz de Miguel Alessandro Pois é, Miguel Alessandro Que teve aqui à conversa comigo Programações musicais Já sabe, nos próximos dias 13 e 14 Miguel Alessandro irá estar na Suíça Mais propriamente Em Lausanne No restaurante O Pirâmide Já sabe, se quiser, está presente O Naná, crioula Eu penso em uma crioula da ilha do amor E é demais O seu corpo quando enrola parece uma flor E é demais Aqui já me chamou lá, tá deusa do salão Ai, ué Porque deixa toda a manta morrer de paixão E é assim ser Vem pra mim Vem dançar Vem pra mim que eu quero é o Naná Vem pra mim Chega cá Vem pra mim que eu quero é o Naná Contigo, o Naná Contigo, o Naná Contigo, o Naná Contigo, o Naná Crioula Eu penso em uma crioula da ilha do sal Que é demais Em um anjo quando dança Só por Naná Que é demais Aqui já me chamou lá, tá deusa do salão Ai, ué Porque deixa toda a manta morrer de paixão E é assim ser Vem pra mim Vem dançar Vem pra mim que eu quero é o Naná Vem pra mim Chega cá Vem pra mim que eu quero é o Naná Contigo, o Naná Contigo, o Naná Contigo, o Naná Contigo, o Naná Crioula O Naná A voz de Miguel Alessandro Tentação cigana Já sabe que nos próximos dias 13 e 14 de janeiro Miguel Alessandro estará na Suíça Mais propriamente em Lausanne No restaurante O Pirâmide Se quiser estar presente Basta mandar mensagem em privado Para Miguel Alessandro Claro, eu lhe faço todo o gosto Em receber a sua visita Miguel Alessandro Que também No próximo ano Mais propriamente no final de janeiro Inícios de fevereiro Lançará o seu novo trabalho Música Acabem e derretem qualquer machão Alguém gosta de mulher que tem um corpo Porque demonstra de dançar Não está dançando o vento Que é para deixar bem doido o seu coração Rebola e rebola e levanta a vez E deixa todo o corpo cheio de desejo E deixa essa cabeça cheia de paixão Dá-lá-lo com a vontade de lhe agarrar Lá-lo com a vontade de lhe abraçar Lá-lo com a vontade de lhe agarrar E eles sabem-vendo que essa tentação Acaba e derreta com qualquer machão E dá-la contada de fazer amor E de sentir beber todo o seu calor E elas sabem bem que essa tentação Acaba e derreta com qualquer marchão 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 Nunca pensei, nunca pensei que ela queria a noite inteira de folia Só para ali apertar Um, dois, três, já vou eu mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que eu soube nela Não tenho idade dela, meu coração vai parar Um, dois, três, já vou eu mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que eu soube nela Eu não tenho idade dela, mulher louca para dançar Eu fui para o baile, fui para o baile com a Maria Ela é bonita, muito jovem e atraente Ela não gosta, não gosta, mas sozinha E para bailar, gosta de uma homem valente Eu puxo a mão, puxo a mão na cinturinha Baixo o latino, eu puxei-lhe para dançar Nunca pensei, nunca pensei que ela queria a noite inteira de folia Só para ali apertar Um, dois, três, já vou eu mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que eu soube nela Eu não tenho idade dela, meu coração vai parar Um, dois, três, já vou eu mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que eu soube nela Eu não tenho idade dela, mulher louca para dançar Um, dois, três, já vou eu mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que eu soube nela Eu não tenho idade dela, meu coração vai parar Um, dois, três, já vou eu mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que eu soube nela Eu não tenho idade dela, mulher louca para dançar Eu não tenho idade dela, mulher louca para dançar Não me abandone-se, não Eu não entendo Eu não tenho idade dela, mulher louca para dançar A minha vida tem uma ferida de muita dor Eu não tenho idade dela, mulher louca para dançar Não, 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 vai aguentar Tu como outro, nas minhas costas Se estou sozinho, falo baixinho, tudo que sinto Mas quando chegas, falta a coragem pra te falar O quanto eu quero, o quanto de amor, sabes, não minto Mas na verdade fica a vontade só de te amar Não sei viver sem ti, não, não, não me abandones, não Não, não, eu vou mudar e vou ficar como tu gostas Não sei viver sem ti, não, não, nenhum é o coração Não, não, vai aguentar tu como outro, nas minhas costas Não, não, vai aguentar tu como outro, nas minhas costas De 19h36min A continuação de uma excelente noite de segunda-feira para si Que está na nossa companhia A voz de Miguel Alessandra É quase madrugada Liguei para dizer que te amo Você no pensamento insistir Que não durma sem falar contigo Só liguei Liguei para te dizer que eu te amo E os momentos que felizes que nós passamos Se morrer, se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinhas se verem sem lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós Na impressão irás sentir o meu calor Vá, agora estou vivo e posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor Como pode dois seres como nós viver assim Eu louco por você, você por mim E agora tão distante, sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E para sempre desfrutando desse amor E ao dormir, sozinhas se verem sem lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós Na impressão irás sentir o meu calor Vá, acordo e posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor E ao dormir, sozinhas se verem sem lençóis 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 Música Pois é, aqui fica o tal tema que há pouco eu falei com o Miguel Alessandro Maldiria da Saudade Música Com tudo o que fostes para mim e é nos meus dias maus, mas já não sei quem sou, tento gritar ao seu, para que possas ouvir E é nos meus dias bons, gostava de falar, para ver onde eu estou, onde eu consegui chegar E verdade, morro de saudade De, de, ter aqui E verdade, morro de saudade Mas eu sei que estás aí A olhar por mim Vais comigo para todo lado E é no meu peito E eu te tenho levado Eu, eu segui os teus conselhos Lutei por aquilo que quis E mundo, tudo, de, ter aqui E verdade, morro de saudade De, de, ter aqui E verdade, morro de saudade Mas eu sei que estás aí A olhar por mim Ah, se eu pudesse Ter a ser de volta Nem que fosse só mais uma vez Ah, se eu pudesse Ter a ser de agora Nem que fosse só por uma hora Nem que fosse Que verdade Morro de saudade De que ter aqui Que verdade Morro de saudade Mas eu sei que estás aí A olhar por mim A olhar por mim A olhar por mim A voz de Miguel Alessandro Mais um lindíssimo tema Viver assim A noite só me traz A solidão Caminho pela luz Sem sentido Com a dor Do meu coração Descendo-te este amor Que é tão sofrido Meu coração por ti Está chorando De mágoas e sofrimento Vou sonhando Voltar a querer O teu amor E apagar de vez A minha dor Viver assim Viver assim Não é viver Viver assim Sem teu amor Viver assim É pra morrer Viver assim Não é viver Viver assim Viver assim Viver assim Não é viver Viver assim Sem teu amor Viver assim É pra morrer Viver assim Não é viver accumulation Não é viver Não é viver Então é viver に A noite só me traz A solidão Caminho pela luz Se sentindo Com a dor Do meu coração Presindo deste amor Que é tão sofrido Meu coração por ti E está chorando De mágoas e sofrimento No sonhado Voltar a querer O teu amor E apagar de ver A minha dor Viver assim Não é viver Viver assim Sem teu amor Viver assim É pra morrer Viver assim Não é viver Viver assim Não é viver Viver assim Sem teu amor Viver assim É pra morrer Viver assim Não é viver Viver assim Não é viver Não é viver e vou fechar este programa de sons musicais com um sábado de ouro a voz de Miguel Alessandro ele que hoje esteve à conversa aqui comigo no programa sons musicais e ainda venha eu realmente não sei o que fiz para merecer você porque ninguém dava nada por mim e dava eu não dava fim até desacreditei de mim o meu coração já estava acostumado com essa solidão quem diria que ao meu lado você iria ficar você veio para ficar você que me faz feliz você que me faz cantar sim o meu coração já estava aposentado sem nenhuma ilusão tinha sido mal tratado tudo se transformou agora você chegou você que me faz feliz você que me faz cantar sim ainda bem e agora encontrei e agora encontrei você eu realmente não sei o que fiz para merecer o que fiz para merecer porque ninguém dava nada por mim e dava eu não dava fim até desacreditei de mim o seu coração já estava acostumado com essa solidão quem diria que ao meu lado você iria ficar você veio para ficar você que me faz feliz você que me faz cantar sim o meu coração já estava aposentado sem nenhuma ilusão tinha sido mal tratado tudo se transformou agora você chegou você que me faz feliz você que me faz cantar sim o meu coração já estava acostumado com essa solidão quem diria que ao meu lado você iria ficar você veio para ficar você que me faz feliz você que me faz cantar sim o meu coração já estava aposentado sem nenhuma ilusão sem nenhuma ilusão tinha sido mal tratado tudo se transformou agora você chegou você que me faz feliz você que me faz cantar sim você que me faz cantar e assim chega ao fim o programa de sons musicais desta segunda-feira dia 19 de dezembro do ano de 2022 hoje o programa de sons musicais todo ele inteirinho dedicado a Miguel Alessandro Miguel Alessandro que esteve à conversa comigo aqui na Rádio Cantinho eu te digo que faz o programa de sons musicais foi para mim o prazer enorme estar na sua companhia espero que esta emissão de Miguel Alessandro tenha sido do seu inteiro agrado desejo a si e a toda a sua família um bom jantar e obrigado pela companhia o meu nome é Eduardo Pereira apresento e realizo este programa de sons musicais para si o meu lado boa noite até uma próxima oportunidade e aí o Tchau, tchau. Tchau, tchau.